A presidência solicita às deputadas que façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Newton Barreto, e é a Gustavo Fernandes, diretores executivos da Associação Mineira de Energia Livre Solar Foto-Votaca, solicitando na audiência pública para debater a transição energética do Estado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 19-92-2020, 1º turno, deputado Tito Torres. Projeto de lei 883-2019, 2º turno, deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei 39-28-2022, turno único, deputada Bela Gonçalves. Designa ainda, como relatória da visita ocorrida do dia 27 do 4 de 2003, ao município de Brumadinho, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Nada. Esse projeto... Esse projeto aqui, eu não ia descobrir a vulta, não tem nada de mais. É só ratificando o protocolo de intenção do governo... Tá, pode ser. Pode. Tá ótimo. Sem problema. Não, vou receber e vou votar alguns. Não, do Pitbull vou só receber. Você quer votar, pode votar a Jô? Contra o final, eu não vou fazer tanto... Olha o tanto que você importa. Vou distribuir. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.946-2022, ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde, autor governador Romeu Zema Neto, relator deputado Tito Torres. Este relator distribui o avulso do seu parecer. Cadê os outros? O Ione, eu ia só receber ele, você quer que... É porque foi, como ele foi depois do horário da nossa reunião, eu ia só receber. Aí depois a gente bota ele. Eu sou contra também. Mas vai acabar os cachorros. Tem que acabar com os cachorros. Não pode criar mais, não pode fazer mais nada. Tem que castrar todos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento de comissão número 717, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve no termo do artigo 100, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentável, pedindo informações sobre o processo de licenciamento ambiental, projeto construtivo e estudos de impacto ambiental na estrutura, contenção, ajuizante, barragem Serra Azul. Posso, por favor, votar tudo depois? Pode. Requerimento 988, de 2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regime interno, seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Zigã, Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento e Sustentável, SEMAD, pedido de providências para apurar o vazamento de rejeitos provenientes da microbracia hidrográfica do Corgo Fazenda Velha, afluente do Rio das Velhas. Requerimento 1030, de 2023, deputado Leleco Pimentel, deputado, subscreve, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado à Prefeitura de Juatuba, pedindo informações, recebemos informações de que o prefeito Adonis Pereira, de Juatuba, pretende doar uma área de 325 mil metros quadrados à empresa Ecomiga América Limitada, que tem como principal atividade econômica extração de minério de ferro. Requerimento 1069, deputada Leninha, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103, regimental, seja encaminhado ao Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática em Brasília, em Ministério Público de Belo Horizonte, pedir de providências para que se interrompa o desmatamento ilegal promovido pela empresa Herculano, território Quilombo Queimadas, no município de Serro. Requerimento 1097, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 100, regimento 10, seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Mudança de Sustentado, pedir de informações para que apresente a essa comissão um licenciamento ambiental, bem como um estudo de impacto, vizinhança da pilha de estéreo localizada no final da rua Luiz Domingos, de Tejuco, município de Brumadinho. Requerimento de comissão 1099, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais de Belo Horizonte, pedir de providências para que seja apurado eventual abuso de autoridades policiais militares envolvidos na abordagem do servidor do IEF, Parque Estadual do Rio Doce, na data 18 de 3 de 2023. Requerimento de comissão número 1100, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pedindo informações para que sejam esclarecidos os motivos que levaram a trocar subsecretário de fiscalização e SEMAD por 11 vezes nos últimos quatro anos. Requerimento de comissão número 1405, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, nos termos do artigo 100, seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pedindo informações quanto aos processos de licenciamento das 28 PCHs, que têm previsão de implementação no Triângulo Mineiro. Requerimento de comissão 1.406, deputada Bela Gonçalves, deputada que requer, nos termos do artigo 100, audiência pública para debater o descumprimento da Lei 23.291-2019 no tocante à proibição de barragens amontantes e não à observância dos limites dos três anos para que elas não existissem mais no nosso Estado. Em votação, os requerimentos, deputados, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Requerimentos a serem recebidos. Requerimento de comissão número 1415, 2023, deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja imediatamente revocado o decreto 44.417, de 6 de dezembro de 2006, que regulamenta a Lei nº 16.301, de 7 de agosto de 2006, que disciplina a criação de cães de raça específica. Requerimento de comissão número 1457, deputado Dr. Jean Freire, deputado que subscreve nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública no município de Araçuaí, para debater o desenvolvimento econômico do Vale de Actiônia e a exploração sustentável do lítio, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento econômico dos Vales de Actiônia e Mucuri. Requerimento de comissão número 1535, 2023, deputado Douglas Mello. Esse aqui já não foi aprovado? Outra audiência pública de rodeio desse time? Deputado que subscreve que nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os eventos sequestres, como rodeios, concursos de marcha, provas de tambor, cavalgadas e outros eventos no Estado, e lançar a Frente Parlamentar em defesa dos rodeios em Minas Gerais. Já aprovamos isso aqui. Requerimento de comissão número 1560, deputada Lohana, deputada que subscreve, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado à Contraloria Geral do Estado, a GE, CGE, em Belo Horizonte, pedir de providências para adoção de medidas considerando a situação que abaixo passo expor. As matérias vinculadas à revista Manoel Zão, em 26 e 27 de 2023, informa a participação do secretário do Meio Ambiente, Semad, Marília Mello, em evento inaugurou, impulsou membros da Associação de Mineradores de Ferros do Brasil, cujo presidente é o ex-deputado João Alberto, real da Justiça, a ampla divulgação pela Corregedoria do Estado, quanto regras de conflitos de interesses. Requerimento de comissão número 1561-2023, deputada Lohana. A deputada subscreve, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja encaminhada ao controlador geral da Contraloria Geral do Estado, pedir de providências considerando as matérias vinculadas em 26 e 27 de abril de 2023, pedindo, informando a participação da secretária neste evento. São esses requerimentos que esta presidência recebe. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Noraldino Júnior. Presidente, eu queria sugerir a vossa excelência, presidente, nós temos a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, e, dentro da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, nós recebemos centenas e centenas de solicitações de intervenções de ação, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. E, por ser uma comissão extraordinária, os requerimentos aprovados naquela comissão necessariamente passam por essa comissão. Então, eu queria solicitar a vossa excelência apreciar com os colegas, são assuntos pertinentes apenas à questão da proteção animal, para que esses requerimentos, que serão em grande número, sejam disponibilizados para todos os parlamentares, antes da reunião, para que eles possam, em todas as reuniões, serem lidos e aprovados em bloco, e cada deputado, que será a partir da semana que vem, que eu queria ter esse diálogo com a vossa excelência e com os membros dessa comissão, para que os deputados possam ter acesso antecipado a esses requerimentos, e, se quiser destacar algum, destacaríamos, e a gente votaria todos eles, para não tomar o tempo da comissão de meio ambiente. Muito obrigado. Peço a vossa excelência que envie a essa comissão já os requerimentos, para que a gente possa passar a nossa consultoria e que a gente disponibilize a todos os deputados, para que a gente possa votar os requerimentos na próxima reunião. Com a palavra, pela ordem da deputada Bela Gonçalves. Só, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Ione pela solicitação da visita técnica que aconteceu na última semana. Acho que foi muito importante esse trabalho em campo da comissão, na visita técnica, e reforçar que teremos outra visita técnica no dia 12, que seria muito importante contar com a presença dos deputados, para a gente poder debater a questão do abastecimento de água de Belo Horizonte. Todo mundo sabe que 5 milhões de pessoas têm o abastecimento hoje ameaçado em função da captação do Paraopeba ainda não ter sido recuperada, não foi concretizada a obra do taque água específico da nova captação. E a gente recebeu uma denúncia, que foi apurada por vários órgãos e que a gente aprovou hoje, de que também ali no Rio das Velhas a gente estaria com o vazamento de uma barragem antiga, uma barragem que inclusive pode conter substâncias bastante tóxicas, o que é muito grave, porque é bela fama, a captação acontece no leito do Rio, não tem nem reservatórios. Então, acho que o risco para a população é grande, acho que essa visita vai ser importante para a gente entender qual foi o impacto desse vazamento e também quais providências foram tomadas para melhoria no sistema de captação de bela fama. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, presidente. E a segunda coisa, comentar a decisão judicial do STJ sobre a ação criminal do Ministério Público Federal contra o João Alberto Lages e as minerasgoadoras Guti Stiti e Fleus Mineração, que operam ilegalmente ali na Serra do Curral. Quando eu falo ilegalmente, eu falo sem medo de sofrer qualquer processo, porque as mineradoras Guti e Fleus foram julgadas pelo STJ, ou seja, a Instância Máxima do Judiciário, como criminosas por estarem fazendo extração ilegal de lavra. Eu tenho trabalhado para recolher as assinaturas de uma CPI da Serra do Curral aqui, porque, para além do licenciamento da Taquariu Minerações, que foi algo que comoveu a sociedade, a presença de mineradoras ilegais nesse, que é um dos maiores patrimônios do povo mineiro, é bastante grave. E se o tema foi investigado pela Polícia Federal, levou ao indiciamento pelo Ministério Público Federal das empresas, levou ao julgamento no STJ, que confirma a ilegalidade das operações, eu penso que também a Assembleia tem que fazer esse trabalho. Destaco também aqui, verbalmente, o meu repúdio ao lançamento da Associação de Mineradoras de Ferro, que aconteceu na última semana. É uma associação de empresas que é presidida justamente pelo João Alberto Lages, que foi condenado no STJ por mineração ilegal, por extração ilegal de lavra, e eu achei muito impertinente a presença da secretária Marília nesse evento de lançamento da Associação das Mineradoras. Inclusive porque, no dia, teve outras audiências públicas sobre temáticas de meio ambiente, e ela justificou que não poderia estar. Ela não pôde estar no debate sobre a resolução CDED-CEMAD, sobre consulta a povos e comunidades tradicionais, mas pôde estar lançando uma associação de mineradoras de esferro, presidida pelo João Alberto Lages, que foi condenado criminoso pelo STJ. É isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Araldino Júnior. Presidente, aproveitar as palavras da deputada Bela, e eu quero também elogiar a deputada Ione pela proposição da visita técnica, e que essa comissão esteve presente em Brumadinho. É muito importante a presença em todos esses temas que envolvem principalmente as duas barragens que foram rompidas. Eu que tive presente nas duas barragens por aproximadamente 15 dias, contribuindo junto com o Corpo de Bombeiro e com a proteção animal no resgate dos animais, que vivenciamos aquela triste realidade. Eu conversava com a deputada Ione, que ao final da visita, infelizmente nessa visita eu não pude estar presente, mas na próxima estarei, que me relatava o quanto foi difícil para todos os parlamentares dessa comissão estar presentes naquele cenário, naquele triste cenário de rompimento da barragem. Mas é uma ação que é necessária, o enfrentamento dessa comissão, para que nós possamos evitar outros rompimentos e outros fatos, como foi o que aconteceu. E também parabenizar a deputada Bela pela explanação em relação ao risco de rompimento de novas barrais. A necessidade de nós estarmos atuando severamente para conter o risco. E parabenizar na fala, quando a deputada Bela coloca, que nós, principalmente nas barragens antigas, nós não temos a mínima noção do que se encontra dentro daquelas barragens, porque nós não tínhamos, há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, um monitoramento do que ia, de todos os materiais que eram disponibilizados nas barragens, principalmente as barragens antigas. E o que faz, o que traz a necessidade de uma... de uma facilitação, de um monitoramento muito mais severo, para que nós possamos evitar os danos ambientais, que, com esses materiais aí, nós estamos falando de todo tipo de material, suspeita que há lá todo tipo de material que teriam dificuldade de descarte, estariam dentro dessas barragens. Então, quero parabenizar e dizer que estarei presente na próxima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Noraldino. Eu gostaria de sugerir aos nossos nobres colegas um requerimento em conjunto desta comissão, para que nós possamos realizar uma visita técnica desta comissão, junto ao Ministério Público. Já estive com o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, com o Carlos Eduardo, do MP, para que nós possamos fazer uma visita técnica a esta comissão, todos os membros, ao sistema de monitoramento de barragens do Ministério Público. Então, que nós possamos fazer esse requerimento em conjunto, semana que vem nós já aprovamos esse requerimento e nós fazemos essa visita, que eu acho que é importante, é um tema realmente que a deputada Bela tem colocado há mais tempo nesta comissão, que nós temos que ter realmente essa preocupação. A audiência pública também acredita que nós aprovemos o requerimento também. Já foi aprovado hoje o requerimento para discutirmos essas questões de barragem, de descomissionamento de barragem. Eu acho que é fundamental, o deputado Noraldino também já solicitou uma audiência pública referente ao que está sendo feito desses rejeitos e como estão sendo empilhados, da forma que estão sendo feitas. Então, acho que essa comissão tem um papel fundamental para nós cobrarmos realmente dessas empresas, tanto do governo do Estado também, que nós temos a maior efetividade e, sem dúvida, acredito que essa visita ao Ministério Público, para que nós possamos ver esse sistema de monitoramento independente, eu acredito que nós farámos um grande ganho a essa comissão e ao povo de Minas Gerais. A palavra, presidente. Tem a palavra, deputada Ione Pinheiro. Primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria aqui só deixar que hoje registrado, Bela, que eu acho que a visita, sim, foi muito produtiva, agradecer a todos vocês, você, o presidente, da próxima vez o Noraldino vai estar lá junto na comissão, e que nós temos que fazer, sim, mais visitas, nós estarmos mais atentos no que está acontecendo em Minas Gerais. E também acho que seria muito importante nós convidarmos aqui a Copasa para falar como está esse abastecimento de água depois do acontecimento em Brumadinho, desta barragem. Então, eu queria dar uma sugestão que a Copasa fosse, viesse até a esta casa e relatasse sobre a distribuição de água, o que aconteceu, o que está acontecendo. E deixar também registrado que hoje nós vimos que após uma ação de fiscalização, até que o governo de Minas determinou o fechamento imediato das atividades da miradora Guth, então, que a Marília, na Semad, tomou as devidas providências para que fossem fechadas as atividades. E quanto à visita, Bela, é isso mesmo, eu acho que nós temos que estarmos mais presentes, mais próximos do povo, até para nós sentirmos o que o povo está passando. Estamos juntos, com certeza, estaremos juntos nesta visita, sim. E eu gostaria dessa sugestão da Copasa viesse a esta casa da presidente. Obrigada. Pela hora, deputada Norodinho. Presidente, só cumprimentando as colocações aqui, deputada Bela, deputado presidente e deputada Ione, nós temos um tema muito importante, deputada Bela, a ser discutido nessa... Nós temos um tema muito importante a ser discutido nessa comissão que eu solicitei e foi aprovada aqui, essa audiência pública, para que nós possamos entender de forma bem clara e bem transparente a metodologia definida em relação à disposição dos rejeitos em relação à mineração. E grande parte dos problemas em relação à mineração, grande parte deles está na disposição de rejeito. Tanto é que esses foram os motivos dos dois últimos rompimentos, dos dois últimos rompimentos, que nós já tivemos outros rompimentos anteriormente. E, meus caros colegas, de acordo com a nova legislação aprovada nessa casa, Mar de Lamas Nunca Mais, deputada Ione, de acordo com a legislação aprovada aqui no Mar de Lamas Nunca Mais, nós definimos uma nova metodologia para a disposição de rejeitos aqui, que é o quê? O empilhamento de rejeito a seco. E o que eu quero trazer para todos os colegas é o seguinte, é a nova metodologia, é o novo método de disposição de rejeito, e nós temos que ter a garantia que esse modelo, escolhido por essa casa, aprovado por essa casa, lógico, com uma base técnica de sustentação, é um modelo que não trará risco ao meio ambiente daqui a alguns anos. O que eu quero dizer aqui nesta comissão é que eu não tenho hoje segurança de que, presidente, daqui a oito, dez anos, nós estaremos discutindo nessa comissão, através dessa casa, e outros órgãos, a necessidade de construção de barrais até de concreto para conter possíveis rompimentos ou deslizamentos de empilhamento de rejeito a seco. Nós tivemos um primeiro caso, é muito bom que nós possamos entender que nós tivemos um primeiro fato que envolveu uma empresa aqui de Nova Lima, que nós tivemos que essa empresa, ela estava utilizando esse modelo há dois anos, portanto, o volume de rejeito acumulado no empilhamento não era um volume significativo, mesmo assim, nós tivemos um deslizamento de material que trouxe um volume pequeno, nós tivemos um deslizamento de material que trouxe um dano ambiental e um dano social significativo. Lembramos que nós tivemos a interdição da BR por quase uma semana. O que eu quero dizer é que nós temos aqui um tema extremamente relevante a ser debatido nessa casa e nessa comissão, principalmente nessa comissão, presidente. E Vossa Excelência, com todo o carinho que vem conduzindo essa comissão, com toda a sabedoria que vem conduzindo, e todos nós, aqui, membros dessa comissão, temos acompanhado o trabalho de Vossa Excelência e o comprometimento de Vossa Excelência. Esse tema é um tema extremamente importante que necessita nós nos debruçarmos para que nós possamos ter a garantia que nós estamos tratando da melhor forma e tendo todos os mecanismos para evitar futuros acontecimentos. Lembrando que eu estive em visita em todos os órgãos para entender os desdobramentos daquela fiscalização em decorrência daquele rompimento. Deputada Ione, é importante que nós estávamos ali, e isso é bem importante estar claro. Ali estava o modelo escolhido para a disposição de rejeito. Vou lembrar de novo, com um volume pequeno, mesmo assim, nós tivemos aí um deslizamento de uma parte daquele material que trouxe aquele transtorno. E aí eu digo a vocês, qual foi a argumentação e qual foi a causa daquele rompimento? Tudo que foi colocado foi que o que causou aquele rompimento foi eventos extremos de chuva. Ora, a partir de agora, nós estamos discutindo mudanças climáticas em todo o mundo. Eventos extremos serão frequentes daqui para frente. Então, eu fiz várias visitas, fiz várias fiscalizações, inclusive com a Polícia Federal, naquele momento, e me assustou. eu estou falando, me assustou, o mecanismo de monitoramento e de fiscalização desses empilhamentos. O que eu quero dizer, eu não tenho nada contrário a nenhum tipo de atividade. Eu acho que todas elas são extremamente importantes, mas é nosso dever garantir que outros eventos da mesma proporção ou de proporções ainda maiores não voltem a acontecer no nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço a aprovação desse requerimento e para que nós possamos discutir esse importante tema. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata, encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto